Ai que dor no meu estômago! Será que eu estou com problema de coluna? Coluna? É sim, na coluna! Às vezes o problema é na coluna e dói em outro lugar. Aos 14 anos de idade, meu filho foi cometido por fortes dores abdominais e cólicas intestinais terríveis, ao ponto de ter ido para o médico. Chegando lá, ele passou por todos os procedimentos, fez exames e não deu nada. Tomou muitos remédios e não resolveu. Foi aí que a médica daquela unidade de saúde resolveu então fazer um raio-x. E quando fez o raio-x, ela detectou o seguinte, que havia uma escoliose na região lombar. Então, ela deduziu, bom, se fizemos todos os procedimentos e nada deu certo, o problema dele pode estar na coluna vertebral. Como assim? Isso pode acontecer? E se é possível, a pessoa tem um problema na coluna e refletiu em outro lugar? Pode! E eu vou te explicar por quê. Meu filho, como eu morava distante dele, veio passar comigo 15 dias, onde eu fiz a quiropraxia nele, alinhando a coluna vertebral. E aí o problema, sanou o problema e ele não teve mais queixa de dores abdominais e cólicas intestinais. Vou te explicar como isso acontece. Na coluna vertebral, passa todo o sistema nervoso. Sistema nervoso central, periférico, autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Passa tudo aqui na coluna e todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. No caso do meu filho, a escoliose lombar. Então, quando isso acontece, há um bloqueio no fluxo do sistema nervoso, atingindo a raiz nervosa, mas muitas vezes não dói na coluna. Vai refletir no órgão localizado nessa região. Intestino, órgão sexual, membros inferiores, etc. Por exemplo, tem pessoas que têm problema no nervo ciático, dói muito no nervo ciático, mas às vezes não se queixa de problema na coluna. Mas o problema está na coluna, pois o ciático tem uma terminação nervosa que vem desde a L1 e vai descorrendo o ciático até o dedão do pé. Às vezes a pessoa tem problema fortíssimo no pulmão, respira forçadamente, tem problema de asma até e às vezes o problema está na região dorsal ou na região torácica e assim por diante. Eu já tratei de pessoas com problemas renais terríveis e o problema estava na região lombar porque havia uma hernia de disco e assim por diante, mas não doía na coluna, mas refletiu em outro órgão. Isso pode acontecer, isso é comum acontecer. Então, se você tem um problema de saúde, esse problema recorrente, já fez todos os procedimentos médicos e não resolveu, o problema pode estar na coluna. Agora eu quero te pedir o seguinte, você que assistiu esse vídeo e gostou, foi bom para você pode também ser bom para outra pessoa e para que outras pessoas vejam necessário que você colabore como curtindo, compartilhando, dando seu like, a plataforma vai entender que é um assunto relevante e vai passar para muitas outras pessoas e essas pessoas podem sim ser ajudadas em seu problema de saúde. Eu sou o Baruque Magno, quileoplaxista e até o próximo vídeo.